Sou Toshi Takai do Foto e Vídeo e venho agora apresentar meu portfólio. Temos dois tipos de álbuns. Este daqui é o álbum Classic. Depois vocês vão entender. Na tabela de valores tem o álbum Classic. E o Premium. Este daqui é o Classic. Classic. Este daqui é o Premium. Este é o Premium. Box de acrílico. Este aqui é o 25x30. Pre-Wedding. E também poderá estar fazendo em qualquer tamanho. Este é o 25x30. E tem este daqui. O 30x40. Capa acrílica. E também pode estar fazendo com vários acabamentos. Este aqui é o acrílico. Este aqui é o acrílico. Tem o pele belga e a pele francesa. E aqui a impressão, esse aqui é o silk, mas tenho também outros tipos de impressão, que é este daqui, pelo vídeo não vai dar para sentir a diferença, é só no toque você vai perceber a diferença e no brilho, tem o brilho, tem o fosco, laminado, laminado metálica, a veludada, então tem esse mostrário aqui, de tipo de laminação, a filmagem vai em Bluiei, DVD e o DVD das fotos, então aqui completo. Além dessas texturas de laminação, tem da pra capa, temos a pele francesa, isso aqui é coro legítimo, tá, coro legítimo e temos a pele francesa e pele belga e só tocando aqui para saber, para ver a textura do material da pele, esse é para a capa ou para aqui a forração dos box também, esse aqui é box de couro legítimo, pode ser em couro, pode ser em pele, pele belga ou francesa. E aqui também a capa, pode ser tanto acrílica, como meio acrílico e couro ou couro legítimo, com várias cores e o pele também aqui todo o álbum com o nome gravado. e vai nesta sacola personalizada, estarei à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.